And you'll never, never know Whenever you call my name Eu vou griever LBC num beat, carreira funk Parece mentira, mas acabou Aquele amor que tanto sonhou Amor que tanto fez, tanto faz E agora você vem E não me quer mais Chega de mentira, chega de caô Eu sei que esse amor ainda não passou Mas se essa é sua decisão Vou respeitar e vou soltar a sua mão Você perdeu a cara que tanto te amou Que fez de tudo por você, se dedicou E agora não quer mais sofrer Não quer mais chorar E agora ele vai aproveitar Foi bom o tempo que durou Mas agora eu vou jogar Ao meu favor Vou sair, vou curtir Vou pra festa, vou chapar Vou me desligar do mundo lá fora e abraçar Chegou minha hora de mudar Aquele menino bobo não sou Só quero que você entenda Aquele amor Que me deu a calma que me deu a calma Agora na minha vida, sei lá Sem rumo, sem direção Vou caminhar Finalmente é minha despedida Agora se você é agora O mundo eu vou conquistar Foi bom o tempo que durou Mas agora eu vou jogar o meu favor Vou sair Vou sair, vou curtir, vou ver se eu vou chapar Vou me desligar do mundo lá fora e abraçar Chegou minha hora de mudar Aquele menino bobo não sou Só quero que você entenda Aquele amor que me deu a calma Agora na minha vida, sei lá Sem rumo, sem direção Vou caminhar Finalmente é minha despedida Vou dançar você, vou dançar você